Salve meus queridos amigos nessa celebração do sexto aniversário do Dragon Ball Legends O evento Challenge Battle foi atualizado Tem aqui 5 fases de batalha mais o modo screen Cada uma delas com os personagens dos respectivos aniversários Primeira fase, personagens do primeiro aniversário Segunda fase, do segundo aniversário A número 3, do terceiro, a quarta, do quarto aniversário E a número 5, do último aniversário, o quinto E a batalha mais difícil contra o Vegito Blue Ultra, Goditão e Vegito E um pequeno detalhe que me chamou a atenção e eu gostei Os personagens que oferecem bônus de drop das moedas São dos aniversários Se você descer essa lista aqui São todos os personagens Extremes, Sparkings, também LFs Desde a primeira celebração Olha lá, Wiz Extreme, Bills Extreme Até a do quinto aniversário E aqui o Toshi foi atento Na hora de produzir esse evento Vamos jogar Eu vou usar aqui 5 personagens dos outros aniversários Quero levar o Charlotte Porque ele também foi atualizado ao longo dos aniversários Vamos começar os 3, tá? Estão com Art Busch maximizados Vamos ver o estrago que a nossa equipe vai fazer Olha o especial move do Charlotte Do Broly Free2Player azul Ataquei não sei pra que Ok Vai a algum lugar, Vegito Deixou espaço pra Vegita Bom, lá diz super difícil Mas Tendo feito o Art Busch Com Heavy Attack Olha o estrago Vai ser um passeio, hein? Pelo evento Se você for jogar E notar que a sua equipe Não tá causando Tanto dano quanto a minha A diferença tá no Art Busch Vamos lá Charlotte Faça o Rising Essas cartinhas do sexto aniversário Com o ícone Do Godita e do Vegito, né? Que são as principais dessa celebração Elas vão ficar disponíveis No O evento das Esferas do Dragão Cheilogo Só que Eu comprei Sabe aquelas lojas que estão Disponíveis Da atualização Do aniversário Eu peguei lá, cara Eu falei Ué, por que que essas cartinhas Estão aqui sendo Que elas sempre vêm No evento do Sheilong Então Você já pode pegar a sua agora Dá uma olhada lá No Exchange Shop Pronto G4 nos ajudou Nessa primeira fase Se você em casa Usar só os personagens Do banner do sexto aniversário Você em casa Vai conseguir mais Moedas Fase número 2 Vegito Zamasu e Trunks Eventos de PVE É sempre tranquilo, né, cara? Por que? Basta você Esquivar e esperar Pra atacar Ou melhor Você espera a máquina Te atacar e esquiva Vou fazer até isso aqui Ó Olha lá Atacou Você esquiva e pronto É bem o padrãozinho Aí é só curtir Os ataques E as animações Pode Freeza Tudo dando Heavy Attack Super Heavy Attack Eu acredito que tem Cover de Blast Vamos aqui Vamos aproveitar Esse especial move Pronto A máquina atacou Você também ataca Simples Agora é só esquivar Vambora Tranquilinho Segura Segura Essa aí Zamasu Batalha Número 3 Kodita E os dragões De 3 e 4 estrelas Com vantagem de cores É melhor né Aí sim Olha o dragão 4 estrelas Você não é mais Meu amigo Quanta agressividade Goku Pra que isso tudo Hein Aí Vem aqui Vamos dar essa cartinha E afastar Olha ele defendeu Com a especial skill Olha que massa Ele deixa cego G4 Aí Vamos de Rise Goku Acerto 3 estrelas Um Rise Em Rush Com super heavy Ataque Você pode usar Nesse evento Todos os personagens Desse dos outros Aniversários Tendo atenção Ao Artbust Feito Fica mais fácil G4 Eu acredito Que a maioria Tenha feito Artbust Já que ele recebeu Zenkai E ele é De fato Um personagem Muito forte No PVP Não teria Por que Você em casa Não Maximizar Sua força Ops Aí Saiu da luta E agora Tava trancado O garoto Vamos ver Se o dano É suficiente É Quase Por bem pouquinho Mais uma vitória Para o nosso Charlotte Especial Move mais forte Que é o ultimate Dele Lê Lê Batalha Número 4 Os personagens Do quarto Aniversário Super Saiyajin 4 A fusão Contra Superior Completo Migate No Goku Na arena Do torneio Do poder Só um Saiyajin Vitorioso Hoje Para quem Você em casa Está torcendo Xalot Está na forma Blue É a única Forma de tentar Conseguir alguma coisa Vamos Goku Força Ele é amarelo Correu Está ótimo Vamos em frente Pode Segura Medito Está na hora De usar O seu Cover É sempre Divertido Vem Receba Transformou Sábio Vedita Sempre Sendo um mestre Nas batalhas Segura Esse é o poder De Brawley E aí Certo Pode vir Quase Vem a Vedita De um Saiyajin Blue Para outro Nós dois Temos a Armadura Lendária Dos Saiyajins Muito bem Pode fazer Out Se você quiser Foi primeiro Até mais Goku Derrotado Pelo Frieza Vamos aqui Você não pode Usar Suas Cartas De Strike Vamos Terminar Aquela Luta Vedita Você Teve Sorte Eita A ultimate Veio Então Vamos Usá-la Agora Só faltam Os personagens Do quinto Aniversário Nesse evento Aqui O G4 Levou Vedita No LF Depois Dessa Fase É O Vedito No modo Screen Vamos lá Goku Estender O combo Refrisa Quero ter Aqui Flash Armor No Strike Vamos ver Se vai ser Útil Ok Aí Vamos Especial Move Rapaz Epirem Vamos Deixar Assim Corre Transforma E Charlotte Não perde Tempo Tranquilinho Esse evento A escolha Desses personagens Facilitou Dando Nilce Vai Godita Onde Estão No Torneio Do Poder Velocidade Vezes Dois Hein Ó Deixa Ver Uma Coisa Aqui Ainda Não Posso Fazer Rhyme Olha A Gauge Dele Como Estava Tá Vendo Corre Cash Tron Ou Fique Para Ser Atacado Eita Isso Isso Aqui Aqui Nossa Levando em Contra Que eu Tenho Vantagem Foi Bom Ok Ah Eu ia me Preparar Pra fazer Para fazer Rhyme E o Hirenho Salvo Calma É Última Última luta Vai dar Certo Aí Pode ser Pode ser Com você Menino Vai lá Vamos de Blast Até mais Soldado Do Hiren Ok Um Carta Selado Isso É Um Problema Bom Falta 60 Segundos Pra Essa Luta Acabar Só Falta O Goku E o Frieza Eu quero Proteger Você Só ter Calma Vamos Aqui Frieza Puxou Uma Cartinha Legal E Uma Boa Frieza Só Isso Frieza Strike Deixa Com Goku Demorou Um Pouquinho Mas O time Também Passou Tranquilo Chegamos Na Última Batalha Contra Os Personagens Fusão Olha lá Em cima Super Difícil Será Que É Mesmo Veditão Já Vai Entrar Tirando A Minha Esquiva É Isso Deixa Deixa Eu Ver Charlotte Venha Eu Nem Fiquei Pra Vim Eu Nem Quis Descobrir O dano Tá Bom Mas Cara Tem Duas Barras Vim 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 Toma Vim Seu Esquivou Não Vem Dito Isso Não Se Faz Não Se Esquiva Assim Vamos Lá Esperou Esquiva Cancelou Cover Change Olá Rapaz Receba Vantagem De Cores Que Tá Outro Aí Vamos Comprar Cartas Seu rapaz De Aureola Então Parece Que a Primeira Barra Do Vedito Nós Vencemos Break Agora Só Precisava De Fazer Um Rise Em Ele Vamos Lá Xalute Eleve O Key Ainda Não É O Suficiente Mais Um Pouquinho Agora Tudo Bom Esquiva Agora Vim Que Eu Quero Ver Vai Sem Cartas Para Você Só Para Garantir Uma Barra Roxa De Vida Vai Será Que Nós Vamos Completar De Primeira Esse Super Difícil Parece Very Easy Para Mim E Para Você Vem Aqui Se Eu Fizer Rise Ele Muda Para Godita Ele Só Está Esperando Selou Meu Rise Rapaz Que Isso Aqui Eu Vacilei Demais Será Aqui É Hitch Hitch Eu Só Vacilei Hein Távamos Indo Muito Bem Até Eu Vacilar Se A Máquina Fez Ultimate Pode Ser Que Seja Hit Kill Não Foi Tô Feliz E Contente Uhul Cancelei Socorro Finalmente Vamos Vamos Fazer O Rising Será Que Vale A Pena Ele Vai Mudar Para Vegito Ultra Porque Tem Endurance Mas Não Tem Nada Vamos Acelerar Esse Processo Ele Ainda Volta Mas Estamos Preparados Para Isso Eu Prevejo Que Um Personagem Está Prestes A Sair Da Luta Daqui A Pouquinho Ué Ficou Só Com Um De Vida Por Que Bom Eu Aceito Eu Não Vou Reclamar Não Vem Vai Frieza Vai Mostra Para Esse Saiyajin Isso Bom Esse Era O Screen Só Falta Um Só Um Quando Nosso Godin Entrar Na Luta Ele Já Puxa Ultimate Querem Ver Ó Ultimate Na Mão Primeiro É O Ataque For Fun Agora Será O Gol De Final Foi O Gol De Final A Vitória Nossa De Primeira Conseguimos Juntos Completar Todas As Fases Challenge Battle Do Sexto Aniversário Onde Você Em Casa Pode Usar Todos Os Personagens Dos Aniversários Nesse Evento Se Você Usar Os Do Aniversário Número Seis Você Vai Ganhar Mais Bônus De Farming Para Completar Aqui Os Outros Desafios É Usar Três Personagens Vermelhos Três Amarelos Três Ruxos Três Verdes Três Azuis Aí A recompensa É Esse Título Azul Do Sexto Aniversário Vou Fazer Em Off Acho Que Vale Apenas Sempre Faz Títulos Bem Bonitos E Aí Tem Aqui A Loja Bem Aqui Abaixo Do Luiz Challenge Pero Olha Só Cristais Meus Amigos Sim Tem Tinta Pra A Brincar E Se Tiver Pegar Cristais Tem Uma Cartinha Aqui Também Ó Do Goditão Agradeço A atenção De Cada Um De Vocês Veja Nos Próximos Vídeos Salve